Obrigado aos pastores aí pela oportunidade, irmão do... Com o nome da gente aqui nos... Obrigado também, irmão do fórum aí, hein? Louvado seja Deus! Medite-me este louvor e minha autoria. Filho, eu vim aqui falar contigo Filho, eu vim aqui te socorrer Filho, eu ouvi tua oração De todo teu coração Como clamaste por mim Filho, a oração chegou no céu Do meu trono eu me levarei Pra te dar vitória nesta hora Filho, eu aqui cheguei Só pra te abençoar Filho, eu vim aqui falar contigo Filho, eu vim aqui te socorrer Filho, eu ouvi tua oração De todo teu coração Quando clamaste por mim Quando clamaste por mim Tua oração chegou no céu O meu trono eu me levarei Pra te dar vitória nesta hora Filho, eu aqui cheguei Só pra te abençoar Quem crê que Deus está aqui nesta tarde Pra te abençoar Levanta a sua mão Levanta a sua mão Glorifica a Deus Teu te lutar Lá da cama, acede a calabra Cai Sou esse cantor do canto Agora canto pra Jesus Amém? Deus é bom na minha vida Filho, eu vim aqui falar contigo Filho, eu vim aqui te socorrer Filho, eu ouvi tua oração De todo teu coração Quando clamaste por mim Filho, a oração chegou no céu No meu trono eu me levarei Pra te dar vitória nesta hora Filho, eu aqui cheguei Só pra te abençoar Pra te dar vitória nesta hora Filho, eu aqui cheguei Só pra te abençoar Pra te dar vitória nesta hora Filho, eu aqui cheguei Só pra te abençoar Filho, eu aqui cheguei Glória a Deus